Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de tecnologia da construção para o curso de edificações. Essa é a nossa aula de número 4. Hoje nós vamos abordar sobre canteiro de obras. Então, o canteiro de obras é a área de trabalho fixa e temporária onde se desenvolve operações de apoio e execução de uma obra e é composto por área de vivenciária de operacionais. Então, ela é fixa e temporária, vai durar até o fim da obra, podendo ser essa obra uma construção propriamente dita ou até mesmo uma reforma, uma demolição e é composto por duas áreas, a de vivência e a operacional. A área de vivência é que vai proporcionar o bem-estar do trabalhador, ou seja, é a parte dos banheiros, alojamento, lavanderia e entre outros. As áreas operacionais, aí já são, é a área onde vai se realizar o trabalho propriamente dito. No canteiro de obras, são seguidas algumas normas para o planejamento adequado. Essas normas são a NR18 e a NBR 12.284. São as normas que estabelecem para o planejamento adequado do canteiro. Então, os elementos do canteiro de obra, um elemento no caso da área de vivência e logo após as áreas operacionais. As áreas de vivência são compostas por instalações sanitárias, vestiário, alojamento, local de refeição, cozinha, quando houver preparo de refeições, lavanderia, área de lazer, ambulatório, quando se trata de frente de trabalho com 50 ou mais trabalhadores. E cada um desses itens tem uma norma para ser seguida. Por exemplo, as instalações sanitárias. Elas não podem estar de mais de 150 metros das áreas operacionais. Então, tem um percurso muito longo. Além de que tem toda uma norma, tem que estar os banheiros limpos, adequados, com os banheiros que se adequam perfeitamente às normas, são os banheiros químicos. Eles se adequam perfeitamente às normas estabelecidas pela NR e a NBR. Nas áreas operacionais, é constituído por escritórios, portaria, almoxarifado, depósito, central de concreto, central de argamassa, central de armação e entre outros. Tipos de canteiros de obra. Então, temos três tipos de canteiros de obra. Primeiro, restrito. Os restritos, quando a construção ocupa todo ou quase todo o terreno, restando uma porcentagem mínima para a área de acesso. Então, ela é bem comum em áreas urbanas, principalmente as áreas centrais, onde a construção, o edifício de ser construído, vai ocupar praticamente todo o terreno, tendo pouco espaço para a área de acesso, para os elementos do canteiro de obra. O outro tipo são os amplos, quando a construção ocupa somente uma parcela relativa, pequena do terreno. Neste caso, há bastante espaço para armazenamento de materiais, acomodação do pessoal e amplo acesso. Aqui tem, nessa imagem, um amplo acesso para maquinário e colocação dos elementos do canteiro de obra. É bem comum em grandes construções, construções industriais. O último, que são os longos e estreitos, também conhecidos como linear, quando o tipo de canteiro apresenta possibilidade de acesso por ponto, sendo restrito em apenas uma das dimensões. É bem comum em rodovias e ferrovias também. Então, canteiro de obra, por não constar em projeto, é necessário o planejamento para a sua instalação, pois podemos interferir na área destinada à edificação, assim causando futuros transtornos. Na hora da elaboração do projeto da planta, não se faz uma elaboração do canteiro de obra em si. Fica a cargo, depois da implementação, para a realização do canteiro de obra, para definições de onde ficará cada parte da construção. Então, para isso, são considerados alguns fatores, como cronograma, orçamento, histograma, restrições de terreno e definições técnicas para a elaboração do canteiro de obra. O projeto de um canteiro de obra inicia-se pelo posicionamento de todos os elementos que irão compor a obra. Ou seja, como havia falado, cada elemento terá o seu local definido anteriormente do início da construção, para facilitar a execução da obra. Fase de implantação Acomodamento dos equipamentos materiais Toda acomodação deve ser feita com escoramento adequado em seus devidos recipientes e locais, também respeitando as normas do fabricante. Estabelecimento da segurança e saúde operacional Deverá ser designada uma equipe de profissionais capacitados para garantir a segurança e a saúde de todos os trabalhadores da obra. Para a instalação dos equipamentos, também deve ser observada as normas do fabricante para a sua devida instalação, instalação correta do material ou dos equipamentos. Montagem e instalação de estrutura administrativa Neste caso, ela deve ser observada a logística, o manuseio dos materiais, tráfico de pedestres, equipamentos e sempre respeitando a distância de locomoção. Área de vivência e de apoio De acordo com a definição da NR18, as áreas de vivência são áreas destinadas a suprir as necessidades básicas humanas de alimentação, higiene, descanso, lazer e convivência, devendo ficar fisicamente separadas as áreas laborais. Muitas das vezes, essas áreas de vivência, dependendo do tipo de obra, das obras restritas, por ocupar praticamente todo o espaço ou todo o espaço com construção, ela pode ser colocada em outro local externo à obra. Então, a gente tem essa parte de alojamento, banheiros e etc. Esta norma também exige, tendo em vista as condições de higiene e salubridade, que estas áreas não sejam localizadas em subsolos ou porões de edificações. Então, a norma sempre visa pelo bem-estar do trabalhador. Outra coisa que a norma define é que cada 25 trabalhadores tem que ter um bebedouro. Passou de 25, tem que ter mais um bebedouro. Ou seja, se tiver 26, tem que ser dois bebedouros de água potável instalados no canteiro. Já as áreas de apoio compreendem aquelas instalações que desempenham funções de apoio à produção, abrigando funcionários durante a maior parte ou durante todo o período da jornada diária de trabalho. Dimensionamento das instalações. Então, o dimensionamento das instalações, elas são tanto aplicadas para o bem-estar do trabalhador como para o bom funcionamento da obra. Para o elevador de carga, as dimensões em planta de 1,80 por 2,30 metros são as mais usuais para torres metálicas de elevador de carga. Para o estoque de cimento, as seguintes dimensões devem ser consideradas neste cálculo. No caso de um saco com 0,7 metros, com 0,45 metros e uma altura de 0,11 metros, ou 70 centímetros por 45 centímetros e 11 centímetros de altura. A altura máxima de uma pilha deve ser de 10 sacos. No caso de armazenagem inferior a 15 dias, permitem pilha de até 15 sacos. Ou seja, no caso, o cimento poderia pedrar passando desse tempo. Por isso que é preferível que a pilha seja de apenas 10 sacos de cimento. Estoque de blocos. O estoque de blocos deve utilizar o espaço cúbico, limitando, por questões de ergonomia e segurança do operário, a altura máxima da pilha de aproximadamente 1,40 metros. Bancada de formas. A bancada deve possuir dimensões em planta que sejam pouco superior às da maior viga ou pilar a ser executada. Portão de veículo. O portão deve ter largura e altura que permitam a passagem do maior veículo que entrará por ele na obra. No decorrer de todo o período de execução. Usualmente, a largura de 4 metros e a altura de 4,5 metros são suficientes. Mas caso tenha um veículo que tenha um porte maior ainda do que esse, que entrará na obra, as dimensões devem ser maiores que essa. Fechamento. A NR18 estabelece que todas as construções devem ser protegidas por tacumes com altura mínima de 2,20 metros, em relação ao nível do terreno, fixado de forma resistente, isolando todo o canteiro de obra. Temos esse aqui que geralmente é madeira, também é muito utilizado de zinco ou outro metal para a realização desse fechamento da obra, do canteiro de obras. Então, na fase funcional. Para um bom funcionamento é crucial garantir o cumprimento das regras, deslocamento e levantamento de carga, prevenir e garantir os índices estabelecidos contra acidentes, garantir o horário de trabalho estabelecido, manter a organização e limpeza do canteiro, manter o bem-estar entre os trabalhadores. Então, essas são algumas condições que estabelecem um bom funcionamento do canteiro de obras, da manutenção da obra, para que tenha, para que obedeça o cronograma, para que não tenha acidentes, para que mantenha o bem-estar do trabalhador. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Então, fique com Deus e até a próxima.